Um canto novo, porque Ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios O Senhor fez conhecer a salvação E as nações Sua justiça Recordou o Seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Os confins do universo contemplar A salvação do nosso Deus Aclamai ao Senhor Deus um canto novo Alegrai-vos e exultai Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos abençoou com toda a bênção Do Seu Espírito Em virtude de nossa união Com Cristo no céu Em Cristo Ele nos escolheu Antes da fundação do mundo Para que sejamos santos e repreensíveis Sob o Seu olhar no amor Ele nos predestinou Para sermos Seus filhos adotivos Por intermédio de Jesus Cristo Conforme a decisão da Sua vontade Para o louvor da Sua glória E da graça com o que Ele nos cumulou No Seu bem amado Nele também nós recebemos a nossa parte Segundo o projeto daquele Que conduz tudo conforme a decisão De Sua vontade Nós fomos predestinados A sermos para o louvor da Sua glória Os que de antemão Colocaram a Sua esperança em Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Com muita alegria Vamos aclamar ao Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 Senhor, quem te gerou e alimentou, Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz, quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Lucas, glória a vós. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A desobediência de Adão e de Eva, que ao desobedecer a Deus e ouvir a serpente, entraram em desgraça, quer dizer, que ficaram fora da graça de Deus. Percebe da onde vem a natureza do pecado original, a origem do pecado e por isso que todos nós ao nascermos, trazemos conosco este pecado. A desobediência do homem e da mulher a Deus nos colocou em estado de desgraça, sem a graça de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, não quis perder as criaturas que Ele mesmo criou, fruto do seu amor. Então Deus quis salvar e devolver esta graça aos seus filhos amados. E aqui entra então a imagem desta mulher, Maria, esta menina que deu seu sim a Deus. Por isso nós celebramos a festa da Imaculada Conceição. Se pelo pecado de Adão e de Eva, saímos da graça de Deus, com Maria, Deus vê a possibilidade de nos devolver a graça. Muitos podem perguntar, mas então, padre, é Maria que nos dá a graça de volta? Não, mas o sim que ela deu, permitiu que a graça fosse devolvida a cada um de nós. Quando Maria deu seu sim a Deus, e o Evangelho termina dizendo isso, quando ela disse o seu sim, o anjo do Senhor voltou, foi embora e partiu. Então, quando Maria deu este sim, permitiu que aquilo que a segunda leitura de hoje nos apresenta, que Deus Pai nos abençoou com as bênçãos e as virtudes do Espírito Santo para aqueles que fizeram comunhão com Cristo. Percebe o projeto de salvação de Deus? Com o pecado de Adão e de Eva, perdemos a graça. Com o sim de Maria, recuperamos a graça, porque Deus toca a humanidade para aqueles que fazem comunhão com Jesus Cristo. Porque com o sim de Maria, o projeto salvífico de Deus, de resgatar a graça que nós perdemos, foi nos dada. Não que Maria nos conceda a graça, mas aquele que ela trouxe no seu ventre, recupera a graça para cada um de nós. Por isso Maria é digna sim da nossa veneração, do nosso respeito e do nosso amor. Por isso que o Evangelho de hoje mostra muito bem a importância de Maria no projeto salvífico. O interessante do Evangelho de hoje nos mostra o quê? Que quando o anjo aparece para Maria, ele não fala o nome de Maria. Ó Maria, ele diz, ó cheia de graça. Você que encontrou graça diante do Senhor. O anjo chama Maria de cheia de graça. E é importante entender por que que ela recebe, por que que o anjo a chama de cheia de graça e não a chama de Maria. Porque a graça de Deus passa a instaurar nela e sempre esteve com ela. E nós precisamos entender o quê? Por que que Deus quis chamar e chamou Maria de a cheia de graça. Primeiro porque ela foi uma privilegiada. E aqui quando nós falamos de privilégio, não é privilégio no sentido humano que a gente vê. Quando a gente fala que alguém está sendo privilegiado, a gente pensa o quê? Que ele está sendo favorecido, que ele está sendo protegido. No sentido de Maria, privilégio não significa isso. Que ela foi favorecida porque ela era melhor. Mas por quê? Ela era privilegiada porque ela passa a pertencer totalmente a Deus. Ela é toda de Deus. Por isso ela é uma privilegiada. Quando o anjo chama então Maria de a cheia de graça, ele está nomeando Maria. É uma forma de vincular a imagem de como Deus vê Maria. Não foram os homens que disseram que Maria é a cheia de graça. Foi Deus, por intermédio do seu mensageiro, o anjo, que disse, ó cheia de graça, tu és bem-aventurada. Tu és feliz porque encontrastes graça diante de Deus. Por isso que quando a igreja celebra na sua liturgia as festas marianas, é para dizer justamente e lembrar a humanidade que esta mulher Maria é cheia de graça, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. E por ser cheia de graça, ela encontrou o caminho para nós também podermos ser salvos. Percebe a beleza da gratuidade de Deus? Maria, ela é esta cheia de graça porque ela foi escolhida por Deus desde o princípio. E aqui está o cerne da festa que hoje nós celebramos, a Imaculada Conceição. Por que ela é Imaculada Conceição? Porque se ela é a cheia de graça, ela é cheia de graça desde todos os tempos. Se ela foi a escolhida a gerar o Filho de Deus, ela não poderia nascer em pecado, pois como vimos na primeira leitura, a serpente Satanás leva as almas a perderem, engana Adão e Eva e traz o pecado para o mundo. Então, Maria, que ia gerar o Filho de Deus, não poderia ser concebida em pecado. Ela não poderia ser afetada pelo mal da serpente, como a própria palavra nos disse, que ela pisaria sobre a cabeça dessa serpente, ela venceria essa serpente, então aqui está a palavra.